Fala amigos, estamos aqui com um vídeo bem rápido, bem direto, porque Spy Family foi anunciado aí que vai ter uma segunda temporada, isso não é nenhuma novidade, era mais do que esperado visto o sucesso que o anime teve, também foi confirmado um filme, esse filme vai ter uma história totalmente nova, ou seja, não tem que se preocupar no quesito aí de o que eles vão adaptar do seu material original. Ainda não se sabe o que vai vir, de que data vai ser esse filme, de que data vai ser o lançamento da segunda temporada, mas tudo isso deve vir com o futuro. Também foi liberada essa imagem que vocês estão vendo aí na tela do filme, que eles estão botando aí, Spy Family e The Movie. Enfim, novidades devem acontecer no futuro e eu atualizo vocês como sempre aqui no canal, então deixa o like aí, se inscreve para se manter atualizado e que é isso gente, até o próximo vídeo.